Nossa, mano do céu, tá um calor do caralho, véi, cês não tem noção, sério mesmo. Olha, namorar no rabu é o caralho. Agora a gente vai namorar é no Roblox. Que nível nós chegamos, né? Sim, cê não viu errado. O Roblox na última exposição deles, que tipo, é o equivalente a um véio rico que nunca abriu o próprio jogo que ele tem, que ele é dono. Ele basicamente tá ali na sua frente em cima de um palco falando pra ele formas de como ele vai ganhar muito mais dinheiro com um jogo que é dele, mas nem é dele. Ele comprou de um desenvolvedor fodido há 30 anos atrás. Sendo que muito provavelmente esse véio nunca nem fez a porra de um e-mail sem pedir ajuda pro Neto, tá ligado? Mas ele sabe fazer dinheiro gerar dinheiro. Então, ele tá ali. Porque olha a decisão de merda que esses caras tomaram agora. Rolou uma conferência de uns executivos do Roblox falando sobre os novos planos aí pro jogo. Eu vou tá vendo melhor com vocês aí sobre esses novos planos, né, maravilhosos que esses caras andaram tendo. Tipo, a única coisa que eu queria que mudasse no Roblox é aquele som de morte antigo. Aquilo lá era muito engraçado, mas era a única coisa que dava pra tirar de bom daquilo também. Eu até jogo um pouco o jogo assim e tal, mas é muito de vez em quando, bem pouco, tá ligado? A única coisa mais triste que eu perdi naquele jogo foi realmente o som de morte, cara. É lindo demais aquilo, né, mas tudo bem. Pra mim essa é a única coisa que tinha que mudar no jogo, mano. De resto, foda-se. Eu nunca me importei. Número 8. Agora, há muitos caveats aqui, então, como, não iria loucada, ok? Então, notice, double caveat, 17 plus verified with photo ID, in 17 plus experience, mas nós temos um enorme população onde tradicional ways de meeting are scary, awkward, e, ultimamente, nós pensamos de 3D-simulated meeting, eu não vou usar o D-word, mas, em seguida, relacionamentos real-life, vai acontecer, ok? E nós vamos construir uma plataforma para suportar isso. Não é possível. Até mesmo o próprio cara ali sentiu, tipo, essa vibe estranha, tá ligado? Porque, puta que pariu, por que é uma empresa infantil que está promovendo relacionamentos, cara? Qual que é o sentido disso, velho? Esse papo de, na vida real, é muito, nossa, é muito estranho um velho estar falando isso. Meu Deus do céu. Esse papo de que, na vida real, é constrangedor você ter o contato com outras pessoas e blá, blá, blá. Irmão, isso aqui não é constrangedor, não? Né? Não é pior? Muito pior? Meu Deus do céu. Eu entendo que você vê pessoalmente é uma pressão, tá ligado? Tipo, pô, você vai ver a pessoa ali pessoalmente e tal. É uma pressão do caralho. Não tem jeito, sempre vai ser assim. Não adianta tentar mudar, tá ligado? Esses caras não querem te ajudar com isso. Eles querem lucrar em cima de você. Tô falando óbvio aqui, né? Mas, assim, tem gente que não sabe. Tem gente que acha que bilionário se importa com os outros. Incrível. Só que, assim, a primeira impressão que você causar na pessoa vai ser do tipo Gata, vamos se encontrar no Roblox? É foda, né, meu parceiro? Tá na sua pergunta o porquê que você não pega ninguém, né? Eu queria fazer um paralelo aqui com vocês pra gente entender um pouquinho melhor como é que essa situação é muito mais estranha do que você imagina. É o seguinte, Roblox, né? Uma empresa aí de entretenimento infantil. Ai, mas tem adulto que joga. Foda-se. Tem 4 milhões de adultos jogando? Tem 3 trilhões de crianças jogando. Então, tipo assim, uma coisa não anula a outra, entendeu? O jogo é majoritariamente pra criança, cara. Uma empresa coloridinha dessa com um dos top jogos da plataforma sendo um fucking jogo de construir família, casinha, sei lá, roleplay de criança, sabe? Uma empresa dessa abrir este mesmo espaço pra adultos se relacionarem é o equivalente a você abrir um parquinho do fundamental pra um bando de adultos ir lá se conhecer e tentar pegar alguém. É tipo abrir a creche de umas crianças pra um baile funk, cara. Você entende como isso é estranho? E sabe o que é pior ainda? Pior que isso. Que isso aí já é uma merda, né? Pior. É que literalmente, aonde os adultos vão tá ali procurando alguém pra fuder, sei lá, beijar, dar uns pega, sei lá, dar uns selinho, qualquer merda, vai ter criança andando no meio. Porque vai ter tudo misturado. Vai ter adulto e criança no Roblox. Que porra é de ideia essa, cara? Não tem problema nenhum, nenhum, você encontrar o amor da sua vida em um jogo online. Você tá jogando, conheceu uma pessoa, desenvolveu e virou algo legal. Maravilha. Você tá livre, você tá tranquilo. Vai lá namorar, vai lá fazer o que você quiser. Mas, cara, uma coisa que é bem comum nesses casos é que o jogo não tá ali normalmente incentivando você a ter um relacionamento. Por que que o Roblox vai ser o primeiro a fazer isso? Por que que uma empresa de entretenimento infantil tá tentando entrar no mercado pra tomar frente pra você e arranjar uma ficada pra você? Que porra é essa, cara? Cara, eu acho que seria a mesma coisa que, tipo, o Lucas Neto criar o Cantadas em Fadões lá do Mocamoriçoca, só que com as criancinhas que ele grava lá junto, tá ligado? Mano, eu não vou nem falar do PC, esse queiragem aí no meio que pode acontecer, né? Porque é um espaço que tem muita criança. Você quer o quê? Você acha que isso não vai acontecer, né? Imagina o seu desespero. Você ia atrás de gente no Roblox, cara. Acho que eu tô mais puto que o normal hoje porque tá muito calor, meu Deus do céu. Olha, se você tem dificuldade em conversar com alguém, mano, usa o Tinder, cara. Pelo amor de Deus. Usa, sei lá, rede social, chaveca mina no Instagram, responde story, dá coraçãozinho em foto. Tenha o mínimo de senso pra você não mandar uma foto da pica na primeira mensagem que você for mandar, que eu acho que pode dar certo, cara. Ó, tem aqui um site que listou todos os pontos que essa conferência maravilhosa, né, do Roblox trouxe. E eu quero tá dando uma olhada nela aqui com vocês. Eu vou meio que pro modo ao vivo aqui e a gente vai ver o que tem nessa merda, né? Ó, tá aqui a bosta do site. Essa merda aqui. Vamos ver o que essa porra tem pra falar. Tô muito puto. Calor de inferno. Pronto, ele tá escrevendo aqui, ó. Maravilhoso. Muito obrigado. Graças a Deus a gente tem umas inteligência artificial aí pra pensar por mim. Umas coisas básicas, né? Vai me ajudar pra caralho pra traduzir isso aqui. Ó, o Roblox realmente deseja ir além de apenas um aplicativo para crianças. Não deveria. E nem precisa. É uma das empresas mais gigantescas que tem no mundo de entretenimento infantil, né? É multibilionário o tamanho dessa empresa. E por que caralhos eles querem avançar? Por quê? Isso inclui torná-lo o lugar onde os adultos realmente se encontram e namoram. Por quê? Fala isso em voz alta por um segundo e fala. Não tá certo. Você vai perceber. É uma ideia ousada. Com certeza, né? Pra não ser estranha pra caralho, né? Mas o Roblox agora tá em um ponto em que essa previsão poderia se tornar realidade. Da onde que veio isso? Quem que falou? Tipo, olha as estatísticas aqui, ó. É bom a gente fazer um relacionamento, um aplicativo de relacionamento. Não faz sentido, meu parceiro. Porra, é essa? Da onde os caras tiraram essa ideia, mano? Ele deve ter visto o faturamento do Tinder, né? Deve ser isso. Apesar de que aquela empresa é uma bosta também, né? Tá vendendo... É, verificação de leitura. Porra, de empresa de... Faz isso? Confirmação de leitura, cara. Olha o nível que chegou essa ideia. O que significa que as pessoas que passam tempo nessas experiências exclusivas podem ter uma relativa certeza... Relativa certeza... De que estão interagindo com pessoas que têm idade o suficiente para estar lá. Relativa certeza. Nem a porra do artigo que tá noticiando essa merda tem certeza de que você vai estar conversando com um adulto. O bagulho nem aconteceu e eles não conseguem ter certeza disso. Então se esse artigo, que deve ter visto essa merda inteira, é o mínimo, né? Ter visto a porra da notificação inteira lá, dessa conferência, não tem certeza? O que você acha que a empresa tá ligando pra isso? Puta, que me pariu. Eu uso o Tinder desde os 15 anos. Eu tenho 21, sabe? No próximo ano, o Roblox planeja lançar uma ferramenta alimentada por inteligência artificial... Grande bosta, não quer dizer merda nenhuma. Que permitirá criar um avatar com uma imagem e um prompt de texto. Que poderia ajudar a criar uma versão mais realista de si mesmo. Já ouviu falar de foto? É a versão mais realista de você mesmo. Não precisa dessas merda, cara. O que é isso, mano? E com o recurso de bate-papo por vídeo... Por que que você... Mano, em chamada de vídeo. No Roblox. Prestes a ser lançado na plataforma. Pessoas que formam uma conexão podem se mudar pra uma chamada de vídeo. Imagina fazer GF no Roblox. Meu Deus do céu. Mas é possível. O Roblox está dando um toque único a bate-papo por vídeo. Como? É um vídeo, caralho. Vai fazer o quê? Vai botar filtro? O Instagram faz isso há mil anos atrás, já? A previsão foi uma das dez previsões de cinco anos que... Bazuski... Olha o nome desse merda. Fez no palco pra encerrar um show repleto de novidades. Aqui estão o restante das previsões. Uma das quais sugere uma futura atualização que permitirá aos criadores vender mercadorias físicas na plataforma. Ai... Ô meu parceiro. Que isso, cara? Você não precisa fazer essas coisas pra manter o jogo em pé, cara. O jogo tá mó em alta já. Pra que vai fazer essa merda, mano? Olha isso aqui. Uma fortuna de em torno de 500 companhias usaram o Roblox. A experiência em Roblox como parte do seu processo de recrutamento. Você no máximo vai virar um estagiário fudido. Isso aqui. Você não vai ganhar mais do que isso. Imagina ter experiência com Roblox. Que isso, cara? Escolas integrarão um ensino full K12. Não sei o que porra é essa. Com Roblox incluindo aulas de linguagem em algumas escolas. Ah, mas o Minecraft já faz isso faz tempo. Acho que você pode usar a plataforma lá do Roblox pra você ensinar outras coisas. Beleza. Mas o Minecraft faz isso já faz uns 3 anos. Então não é novidade, não. Não estou surpreso, porra. É o mínimo, né? É por outro motivo que eu tô surpreso. Os funcionários da empresa Roblox usarão mais do encontros remotos do Roblox com vídeo. Por que é que foda-se? Isso é coisa dos caras que trabalham lá, velho. Não tem que falar pra mim, mano. O que é isso? O que eu tenho a ver com isso? A gente vai dividir uma métrica universal que mostra o nível social dos players. Que irá aumentar ao longo do tempo. Não entendi nada também isso aqui. Não entendi boss nenhuma. O que isso quer dizer? Uma métrica? Imagina você receber nota, tipo 5 estrela, 3 estrela. Baseado no que as pessoas te avaliam. Black Mirror tá virando vida real, cara. Alguns criadores do Roblox farão dinheiro de produtos físicos ao invés de só produtos digitais. Isso aí também não é novidade, cara. A gente vende brinquedas há muito tempo já nesse mundo. Não é novidade. Roblox será um canal frequente de comunicação para a família. Não vai. Meu pai vai continuar usando o WhatsApp. Não tem nada a ver essa porra. Top Fashion Designer poderá ser descoberto no Roblox sem ter nenhuma experiência com moda física. Eu não vou falar nada. Um músico poderá tocar para mais de um milhão de pessoas no Roblox usando um fone, usando um celular pra captura de movimento. Ai, meu senhor amado. Vai, vai. Botando fé que você vai estourar no Roblox. Vai, vai, vai sim. Os investimentos nos criadores de Roblox serão avaliados em um bilhão. Talvez isso aconteça. Mas a gente não sabe como esse dinheiro vai ser distribuído. Então, quer dizer nada. Já vi muita coisa de promessa de que vai tacar bilhões num bagulho. Não vira muita coisa não. Vamos ver. Vamos ver mais alguns destaques aqui dessas notícias, né? A parte difícil de fazer isso ao vivo com todos vocês é que muitas dessas informações estão gravadas em pedra. Ou uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer que é difícil você mudar os padrões da humanidade. Que ela tá acostumada, que é tradição, tal, tal, tal. Tá, eu entendi. Mas é porque é muito estranho, né, cara? Não é porque isso aí é um negócio fora do padrão. É muito fora do padrão. A ponto de que não tá certo, né? Tudo bem. Portanto, estamos totalmente comprometidos. Isso nunca pode mudar. Então, por que vocês estão tentando mudar? Não entendi. Estaremos aqui nos próximos quatro anos e nos veremos em 2028 para a revisão disso. Estou mirando em 60% a 70%. Nossa, meu Deus do céu, que horror, cara. Ele quer mesmo. É infectar o mundo. Bazuski também revisou as últimas informações de cinco anos do Roblox a partir de 2018, em que a empresa afirmou ter 58% dos seus objetivos, incluindo um bilhão de jogadores simultâneos em um jogo do Roblox, com um desenvolvedor do Roblox ganhando mais de 50 milhões em um ano e uma empresa de 100 pessoas desenvolveram no Roblox. As falhas incluíram um presidente dos Estados Unidos mencionando seu avatar de Roblox em uma câmera e a Tesla usando desenvolvedores do Roblox em uma ação promocional. Muito legal! Mas ainda não quer dizer muita coisa. Quantos erros vocês tiveram, tá ligado? Essas coisas aqui, baseado em coisa de marketagem e brainstorming que vocês conversaram dentro da empresa, não quer dizer nada, cara. Ele mostrou lá e tal, né? Eu entendo, mas tipo, o que isso tem a ver com fazer um site de relacionamento? Vamos parar por aí? Tá bom já, né? Vocês estão muito loucos, cara. Meu Deus do céu. Nós temos tudo esse caminho. Vamos lá. Só nós temos tudo o que isso tem a ver com isso. É, vamos lá! Então eu estou Valoro, fila. Vamos lá! Vamos lá! Home! Póack! Obrigado.